Música O Rinaldinho se defendeu das reclamações que tem recebido nos vídeos de trollagem em que ele usa maquiagens artísticas bizarras pelo corpo Algumas pessoas ficaram agoniadas e até um pouco assustadas com as imagens Mas ele pediu pra ninguém se preocupar porque aquilo é só massinha furada e nada mais Confira Gente, eu tô vendo aqui nesse story dar uma esclarecida pra algumas pessoas que tem Reclamado e questionado algumas coisas a respeito dos meus vídeos que eu uso maquiagem artística Pra quem não sabe, maquiagem artística é uma massinha que eu coloco na pele E consigo fazer várias coisas bem legais com ela E assim, muita gente tava falando que tava com muita aflição Que caramba, meu Deus do céu, eu não consigo ver essa thumb que me dá um nervoso Mas assim, galera, podem ficar tranquilos que apenas uma maquiagem É nada mais nada menos que uma massinha que eu fiz vários furinhos Nada mais que isso Eu basicamente pego uma massinha, como qualquer outra, e faço vários furinhos E é essa a maquiagem, não tem nada de pesado, não tem nada de... de nada É bem tranquilo, é só uma maquiagem artística mesmo com vários furinhos Então, mano, eu queria deixar isso claro pra todo mundo Inclusive, vão assistir os vídeos que tão muito top, tão muito top mesmo Essas maquiagens, elas não passam de, literalmente, uma massinha Com vários buraquinhos Isso qualquer pessoa faz até em casa Você pega uma massinha em casa e faz uns buraquinhos É a mesma coisa Seria a mesma coisa Então, podem ficar tranquilos, beleza? Enquanto isso... O Castanhari está cada vez mais indignado e reclamou muito das novas regras do YouTube Ele perdeu mais de 60% da sua monetização por causa de direitos autorais E isso só vem piorando a cada dia por causa do robozinho que foi aprimorado para fiscalizar o conteúdo dos vídeos Castanhari contou que está se sentindo um idiota e disse que não quer trabalhar de graça Amigos, eu acabei de postar um vídeo aqui no Instagram Explicando o desastre que acaba de acontecer no meu canal do YouTube Tá vendo esses e-mails? Cada um deles representa uma reivindicação de direitos autorais Ou seja, um vídeo que eu perdi a monetização Vocês conseguem visualizar quantos e-mails tem aqui? Desde o dia 22 São muitos, né? E não para de chegar Não para de chegar! Todo dia... 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 Dia 4 Sabe, dia 1 Tá chegando, é isso aí Vamos lá Eu expliquei ali na descrição do post, né? O que está acontecendo Inclusive eu já falei com o YouTube E eles falaram É o robozinho novo Agora O robozinho que pega direitos autorais Ele foi aprimorado, melhorado E é... Esse é o cenário agora Eles falaram que É... É bem provável que eu consiga Recuperar a monetização Dos vídeos que são 100% autorais Mas quantos vídeos meus são 100% autorais? Né? Pelo menos o que? 6? De... 306? Né? 100% autoral É 100% autoral, galera É vídeo É áudio É tudo Tudo autoral Eu não... Não são todos os vídeos meus São 100% autorais Alguns são 99 Alguns são 90 Alguns são 95 Alguns são 85 Como vídeo lá do... Por exemplo, 90 O vídeo do Egito Né? Ele foi um exemplo Que eu usei naquele vídeo Que eu falei sobre isso É... Eu não sei o que fazer, gente Eu não sei o que fazer Enfim, amanhã eu vou Fazer um vídeo aí Explicando a situação E tentando Achar uma solução Pra que eu não tenha que parar De fazer os vídeos Que eu sei que Vocês não querem Ninguém quer Eu também não quero Mas é isso Uma atualização Bem triste aqui A gente já tentou Reivindicar aqui o vídeo Da retrospectiva de 2017 Né? Foi uma das retrospectivas Que caiu aí E a Warner não deixou A Warner falou Não Isso é meu Isso é meu Porque é uma paródia De Shape of You Então é meu Não importa que a gente Que a gente recriou Essa base instrumental Da música A gente não pegou Base instrumental Da internet, tá? A gente recriou A base em estúdio Com instrumentos Melodias diferentes Mas, né? Pelo que eu tô vendo aqui Eu sou um idiota, né, gente? Eu sou muito trouxa Eu gasto dinheiro Pra fazer isso Sendo que Era só eu pegar Uma base Pronta Né? Da internet Que o resultado Ia ser o mesmo Eu ia perder a monitorização De qualquer jeito Ou seja Eu sou muito idiota Eu sou muito trouxa Obrigado aí Warner E YouTube Por confirmar Que eu sou um babaca mesmo Eu sou bem trouxão mesmo Eu sou trouxa Enquanto isso O Chevy teve problemas No embarque Do seu cachorro Tio Gueras Para os Estados Unidos Ele sentiu muito medo De não poder levá-lo Mas acabou dando tudo certo E os dois entraram no avião Chevy está muito feliz Ele se mudou pra Orlando E vai morar Na mesma mansão Que John Vlogs Vlad E aí Deixa eu ver que horas É no Brasil 4 5 6 7 Fuso a hora De 3 horas Pra trás Galera Então Aqui é 4h38 E é 7h38 Né? Então Bom dia Bom dia Bom dia Esses dois dias Foram muito corridos Pra mim Resolvendo Muita coisa da viagem Principalmente Desse rapaz aqui Né? Graças a Deus YouTube Tudo certo Né? Porém Quase dava muito errado Então Eu tava muito nervoso É Não fiz history Nem gravei muita coisa Tava preocupado Só em o Tchul Embarcar, né? Deu algum erro Na carteira dele Lá Na documentação Ele tava com a documentação Toda completa Mas Tinha que ter um carimbo De um negócio lá Uma Umas frescuras Sabe? Mas Graças a Deus Aí Deu tudo certo Ele conseguiu vir Não passou mal Não fez nada Não fez cocô Nem Xixi na casinha Chegou em perfeito estado É Já brincou pra caramba E E é isso Tá? Agora E falando de mim Né? Peraí Então Ajeitar aqui Ajeitar aqui Porque tem que ter as bancadas Tem que ter os negócios Acredito que eu vou demorar No máximo Até segunda Né? Pra organizar as coisas Tem que organizar Muita coisa Porém É Mas Vocês vão ficar muito felizes Aí Com os conteúdos Com as coisas aqui Que eu vou criar Pra vocês Fechou? Então É Eu vou tentar comprar amanhã Logo o PC É Eu vou colocar tudo No Youtube Né? O que eu vou fazendo Eu vou colocando no Youtube Então Pra galera que acompanha Me acompanha nas lives Me acompanha Tá com saudades Fica de olho no Youtube Que eu vou postar Tudo lá Beleza galera? Então Então é isso Que quando eu voltar Com as lives Eu volto de vez Né? Não para até o final do mês Muita live Muito vídeo Muito conteúdo Muito history Muito tudo Pra vocês Show Tô muito cansado É Mas Muito pensativo Aqui querendo fazer muita coisa Mas Agora não dá É 4h40 da manhã Beleza Mendes? Então bom dia aí Eu vou ter que me habituar Os horários Né? Pra postar as coisas Pra vocês O negão Tá dormindo Tá Tá muito bem ele Graças a Deus E é isso Beleza Mendes? Eu vou ficar dando Alguns spoilerzinhos Né? Mas eu não vou poder Mostrar muita coisa Pra Não acabar Com a graça do vídeo Girando no YouTube No YouTube Então é isso Fechou Menos O que eu posso falar E muito obrigado Por tudo Sem vocês Nada disso Estaria acontecendo Na minha vida Espero Fez uma bela Papai higiênico Esse aqui Mas esse aqui Tinha menos Graças a Deus Esse aqui Temos que proteger As sete chaves Apaga a luz Trancado As sete chaves Eu queria entender Vitão Foi você Foi você que fez isso Você tá aí tranquilão Porque você não tem culpa No cartório Continuou a deitar Cheirou Tirou dele da reta E veio pedir um carinho Aqui Como quem não quer nada Olívia Olívia Vem cá Quem fez isso aqui? Olha lá a carinha dela Foi você que fez isso? Hein? Não adianta ficar de costas Ela sabe que ela tá errada Ela fica de costas Quer ver? Olívia O que que é isso? Hum? O que que é isso? O que que é isso? Por que você deu um tapa No papel higiênico? Olha lá Olha lá Olívia O que que é isso? Ai Ficou de costas de novo Bom Concluindo Temos gatos aqui Que gostam de papel higiênico Olha só Meu Deus do céu Tem tanta coisa pra pegar Pra pegar papel higiênico Entendeu? Boa noite Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau